Daniela Lima, muito obrigada por estar conosco aqui nos Jornalistas e etc. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Thais, uma honra conversar com você. Na verdade, ser entrevistada por Thais Oyama, que é uma das maiores entrevistadoras que a gente tem no Brasil, grandissíssima jornalista, uma honra para mim. Obrigada, muito feliz. Ô, Daniela, eu retribuo todos os elogios porque você está aqui, certamente porque todo mundo admira você, mas tem muito para cortar e ensinar. Formada pelo jornalismo impresso, Daniela Lima é âncora na CNN Brasil de um telejornal diário de quase três horas que ela apresenta em pé, enquanto entrevista, comanda as praças e apura ao mesmo tempo. Alvo de ataques e manipulações nas redes sociais, Daniela Lima, que já passou pelo Correio Brasiliense, ancorou o Roda Viva e assinou a coluna Painel da Folha, disse aos jornalistas e etc. que as ondas de ódio digital chegaram a fazê-la colocar em dúvida a própria capacidade profissional. Uma sensação que passou quando ela concluiu que o método dos detratores visa minar a segurança dos profissionais para calá-los, coisa que ela, garante, não pretende fazer. Você ancora sozinha e ao vivo e todo dia um jornal com quase três horas de duração num país que tem quase três escândalos por dia, três crises por semana. Então a única pergunta que eu posso fazer agora é como está a sua saúde, como anda a sua saúde. Como dizem por aí na internet, ninguém está muito bem, né? Dada a situação que a gente está vivendo. Ninguém está muito bem. Eu tenho o esforço para fazer, para botar um jornal desse tamanho no ar, assim, físico mesmo, vocal, tudo, é monumental. Ao mesmo tempo, toda vez que termina, o alívio é tão grande, sabe? Ufa, entreguei mais um, sobrevivemos, que vale a pena. E eu acho assim, a televisão, que é um veículo muito novo para mim, relativamente novo, né? Eu construí minha carreira toda no papel. Ela dá um espaço para você ter um contato tão diferente com as pessoas, com o telespectador e com a própria notícia, que está sendo muito desafiador, né? A gente, muito por conta do que eu sei fazer, do que eu sei, eu sou efetivamente uma repórter, né? Isso que eu sei fazer. Então, eu não quis abrir mão disso para poder ancorar um jornal nos termos propriamente ditos, assim, no que é conhecido, tradicional, né? O que deixa a loucura muito maior, muito maior, porque apurar ao vivo triplica a loucura, a trabalheira. Eu notei isso e quero falar sobre isso também, esse malabarismo que você faz. Mas antes, deixa eu entender, você falou do esforço, não só físico, como vocal. Tecnicamente, por trás dos bastidores, como é que é? Você faz exercícios antes de entrar? Você perde a voz se você fala muito? Como é que faz para ancorar por três horas quase no jornal? Exige preparo físico, inclusive? Exige muito também, porque eu faço jornal de pé. E, tudo bem, spoiler, viu, gente? Porque eu estou aqui sendo entrevistada, mas a Thaís Oiyama é atleta, karateka. Ela é atleta. Eu não sou. Nem ferrujada. Até parece. Eu não sou. Eu sou do time dos sedentários, né? Então, assim, isso também acabou me forçando a fazer alguma coisinha para não sair com o joelho tão estourado todos os dias. Os exercícios vocais eu já fiz com mais regularidade, não tenho tido tanta disciplina, mas o que eu faço mesmo é poupar a voz. Poupar a voz. O que é difícil, porque para preparar o jornal, eu preciso apurar. E para apurar, você precisa falar. Ainda mais porque eu estou em São Paulo, cubro política, todo mundo em Brasília, haja telefone. Mas depois, a partir de agora, a hora que eu chego em casa, aí eu fico mais caladinha, mais quietinha e tal, porque senão no dia seguinte eu sinto mesmo. Então, Daniela, eu ia te perguntar justamente isso, como é que você faz? Porque quando a gente trabalhava juntas na Veja, e eu era editora e depois fui redatora-chefe, eu me ressentia muito do fato de, nesses cargos, eu me afastar das fontes, deixar de fazer reportagem, eu absolutamente não conseguia. E você, não. Você, inclusive, dá seus furos. O último foi aquele que resultou na prisão do Roberto Dias, na CPI da Covid. O mais recente, pelo menos. O mais notório dos seus mais recentes furos foi esse. E como é que você faz, então, para assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, hein? É, malabarismo. É uma loucura. E a gente foi desenvolvendo, ao longo do... Porque, assim, piloto mesmo, a gente teve pouquíssimos na CNN. E isso foi esse modelo de fazer a coisa, foi acontecendo com o Jornal Noir. Como eu editava o painel e a coluna, às vezes, ela virava três, quatro vezes por dia. Você abre com uma ideia, acontece alguma coisa, o Brasil vem em soluço, crise, 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 há muito tempo, né? Muitos anos. Então, eu já tinha esse hábito de ir revisando as coisas durante o dia, atualizando as coisas durante o dia. Eu fiquei com vontade de fazer isso na TV. Começou de uma maneira mais, digamos, mais básica, um pacote básico, assim, né? Fazendo a repercussão, pedir alguma atualização, uma aspa e tal. Até que a gente conseguiu chegar no que estou fazendo hoje, que é meio... Às vezes, esse caso do Roberto Dias, a apuração foi durante o jornal. Durante o jornal? Durante o jornal. No celular? No celular. A minha sorte... De pé, né? De pé. A minha sorte é que a gente estava transmitindo a CPI, então eu tive uns minutos ali para ouvir todos os áudios que eu tinha recebido, todas as informações, cruzar as informações, fazer uma checagem ali com o que a gente tinha de dados e colocar no ar, porque a CPI estava no ar. Então, assim, também eu vou me adaptando, né? Muitas vezes, chega uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal durante o jornal, eu peço, chama o nosso âncora em Brasília, as praças me ajudam também, né? E aí, eles seguram lá o jornal uns minutos enquanto eu leio e tal. A gente vai fazendo assim, é uma coisa meio maluca mesmo, bem maluca. Bem maluca mesmo. E você pode contar com uma checagem, com uma equipe, não é você e o celular nesse momento da apuração? Sou eu e o celular, até porque, Thais, você sabe muito bem, são poucas coisas que a gente preza tanto quanto o sigilo da fonte, né? E eu acho, assim, você chefiou muito tempo uma equipe grande, tem um limite, assim, no quanto outras pessoas podem te ajudar com uma determinada fonte que você tem uma entrada, tem um jeito ali de falar e de atender e tal. Durante o jornal, então, isso fica ainda mais difícil. É claro que, muitas vezes, como a gente tem os analistas e eu conheço todos eles e já trabalhei com eles em outros lugares antes, Renata trabalhou comigo na Folha, o Yuri Pito eu conheço desde quando ele estava no Estadão, então, muitas vezes, a gente compartilha. Então, chegou ali uma papelada e eu sei que sozinha eu não vou conseguir ler, então, jogo no nosso maravilhoso grupo de WhatsApp e a gente faz ali uma força tarefa porque vai fatiando, passando e assim consegue levar para o ar mais rápido. Mas não tem equipe de checagem, não tem... Eu, eu mesma e Irene, assim, é uma coisa meio... Mas está dando certo. Está dando bem certo, né? Daniela, então, você dá notícia, mas você virou notícia recentemente, aliás, por várias vezes e o momento mais grave foi quando um site, aliás, uma... Alguém simulou um site fake e publicou uma notícia falsa que resultou em uma série de ameaças de morte contra você e contra a sua família. E daí, você fez uma longa explanação no seu próprio programa, no CNN 360 Graus, denunciando as ameaças e dizendo que aquilo não pararia você. Como é que foi esse processo? Foi uma decisão sua da diretoria, uma decisão conjunta de fazer esse... Era como se fosse uma matéria sobre o ocorrido dentro do seu jornal. Isso foi uma decisão sua? Como é que foi que vocês chegaram à conclusão de que havia uma necessidade de colocar isso em público? Foi um processo, né, Thais? Porque eu vou contar um pouquinho da história e se eu me alongar você me atalha, não tem problema nenhum. Não, por favor. Eu tava... Esse episódio foi especialmente infeliz porque, por conta da pandemia, eu fiquei mais de um ano e meio sem ver a minha mãe, que é uma pessoa da qual eu sempre fui muito próxima. Então, ela conseguiu tomar as duas doses da vacina, a gente conseguiu mapear um voo ali onde dava pra ela vir com mais segurança e eu tava com a minha mãe. Ela mora em Brasília? Moro em Brasília. Eu sou de Brasília. E você tá em São Paulo? Isso. Então, eu tava nesse momento de, tipo, alívio e felicidade por estar na minha casa com a minha mãe em segurança depois de ficar um ano e meio sem vê-la. Até que eu começo a... Entro no telefone, no... Bendito... Notificações do Twitter, benditas notificações do Twitter, e tem lá um monte de gente falando sobre a estátua que tinha pegado como que eu falei aquilo e eu... Eu fiquei sem entender. Aí eu vi que era um portal que simulava ali o G1 ou era um perfil que simulava ser um perfil do G1 colocou uma foto minha numa frase que nunca existiu, nunca foi dita nem por mim nem por ninguém e aquilo viralizou. viralizou e eu cometi a... Eu não consegui me conter e eu apontei que era falso porque as ameaças já tinham começado. Né? Sim, mas se você se arrepende de ter feito isso, você tinha que fazer isso, né? Dizer que era falso. Eu tinha que dizer, mas de certa forma esses perfis, esses trolls, eles se alimentam da gente. Quando eu fiz o desmentido, ele tinha cerca de 500 seguidores, era um perfil pequeno, a postagem viralizou, mas o perfil não tinha tanto. Depois, quando terminou o dia, ele tinha mais que triplicado. Então, esse efeito, ele também existe, mas o que... Por que que eu me posicionei? Quando eu vi, já tinha mais de um dia que estava no ar, havia virado coluna em jornal da Gazeta do povo um texto acusando a CNN sem citar nominalmente e a mim sem citar nominalmente de ter dito que tal frase que o incêndio era pacífico, não sei o que, não, não, não. Virou coluna e foi disseminado como se fosse verdade. Como se fosse verdade. E por que que viralizou? Porque esses mega perfis de direita, mega, né? Esses grandes notórios aí divulgadores da extrema-direita deram vazão, retweetaram sem dizer que era falso. Sem dizer que era falso. Então, quando chegou nesse ponto, eu já tinha sido vítima de uma série de distorções, de coisas que eu disse. Aquela coisa de dar a pior interpretação possível, assim. Editaram uma fala minha para dizer que eu estava falando infelizmente a gente vai falar de notícia boa quando eu estava falando de uma notícia de 40 bilhões de dólares e aí tinha o pior mês do emprego na série histórica. Eu falo, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas com valores não tão inexpressivos. Aí corta, aí vem o xingamento. Mas nesse caso, em especial, eu fiquei muito incomodada porque inventaram e pegou e vai. então eu, o Estadão primeiro fez uma checagem dizendo é falso o que a jornalista disse. Eu falei com a CNN, a CNN decidiu fazer uma reportagem e decidiu, junto comigo, decidimos que exibiríamos a tela da reportagem que foi publicada no site no jornal. E eles me deram liberdade para falar se eu quisesse falar e eu falei. Aquilo ali foi mas antes disso você recebeu uma porção de ameaças de morte por causa da viralização desse vídeo. E como que eles chegaram à sua família também? Não, mandam para mim e buscam os perfis das pessoas que me conhecem. Mas as poucas que eu compartilhei vieram diretamente para mim, falando da minha mãe, falando do meu pai, que iam tacar fogo na minha casa. coisas assim. É muito inacreditável que virou o ambiente, sabe? E como as pessoas elas estão dispostas a engolir absolutamente qualquer coisa, qualquer coisa para poder despejar esse ódio. Era tão ridículo, mas tão ridículo, mas tão ridículo. E assim, jornalista, o jornalista que assinou a coluna é um jornalista que tem décadas de profissão. Foi colunista da Veja. Décadas. E engoliu. De todo modo, para não dizer que foi assim uma coisa essencialmente só ruim, esse episódio me trouxe uma lição muito forte, porque eu sou perfeccionista. E todas as vezes que essas distorções ocorriam ou que eu enfiava uma palavra estou ao vivo, eu faço muito de improviso, eu sou uma péssima leitora de TP, péssima, não tenho hábito, não sou talhada para isso. Então, eu faço muito improviso no jornal, o jornal inteiro. Então, várias vezes, eu estava outro dia falando, olha, tem um evento com dois ex-presidentes da República, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Michel Temer, três ministros do Supremo, e eles estão falando sobre o ataque do ex-presidente, perdão, Jair Bolsonaro. Normal, eu estou falando de dois ex-presidentes, isso aqui é todo ali a quente, mas vem como se fosse de propósito. E eu ficava me punindo muito por ter dado uma chance, mas nesse episódio da invenção da fake news fake news in natura, pura, 100% pura, ele me ensinou que não tem a ver com o que a gente fala, não tem a ver com o que a gente fala, não tem a ver com querer corrigir ou contribuir para que o trabalho seja mais perfeito, não tem a ver. Tem a ver com o que eles querem dizer, o quanto eles querem te atacar. Você não tem o controle. Não, eles querem acabar, criticar, deslegitimar, intimidar a imprensa. E os alvos, eles são rotativos, você já entrevistou várias aqui de nossos colegas, infelizmente nós, mulheres, somos mais visadas para isso, somos mais atacadas do que os homens, é visível isso, é muito claro isso. e é rotativo, eles vão pensando, mas comigo, por algum motivo, escalou a esse ponto de chegar a uma invenção. Você até, pela visibilidade que você tem, você deve ser hoje, se a gente colocar na ponta do lápis, uma das campeãs no sentido ruim, uma das vítimas preferenciais dessa turma. mas eu fico pensando, o que é possível fazer do ponto de vista legal, Dani? Porque não existe ainda uma legislação específica para fake news, certo? Então, em relação aos vídeos editados, por exemplo, aos muitos vídeos que você teve maliciosamente editados, criminosamente editados, você lembrou isso do Boa Notícia, mas tem outros. E daí, você fica vendo isso acontecer, que tipo de atitude que você pode tomar? em relação ao colega da Gazeta do Povo, por exemplo, que disseminou, veiculou, reproduziu num jornal uma notícia falsa. O que é que se pode fazer? A legislação que a gente tem hoje é suficiente para dar conta disso? Ou não? Eu tenho feito, desde que a coisa começou a ficar muito constante, assim, teve uma época, Thais, que eu não passava uma semana sem ser alvo de alguma coisa desse tipo. Então, eu comecei a consultar advogados para ver o que fazer. Nesse caso, especificamente, da postagem falsa, eu decidi processar. Eu vou processar tanto no civil quanto no criminal. Porque tem difamação, tem imputação de uma fala que eu não cometi, tem um dano moral, tem um dano de imagem e, no mínimo, eu vou atrás dar do espaço para a retratação nos veículos que publicaram uma mentira como se fosse verdade. Agora, o caminho é fácil? Não é fácil. Por exemplo, o perfil é fake. Eu vou ter que descobrir quem é o dono do perfil. Por várias vezes, eu pedi diretamente ao Twitter. Foi no Twitter. Isso no caso daquela outra notícia, essa que simulava um site do G1. Isso, do G1. Várias vezes, eu pedi ao Twitter, eu falei, isso é sabidamente falso, porque é que vocês estão mantendo no ar. O perfil, ele foi alterando o nome dele à medida que a repercussão crescia, porque não se pode fingir ser um veículo ou uma pessoa no Twitter. Isso vai contra. Então, para evitar a exclusão da conta, ele foi mudando. Então, eu teria que quebrar o sigilo. O Twitter teria que entregar para mim. Então, é um processo longo. Longo. E eu bato muito nesse ponto, Thais. Eu tenho pensado muito sobre isso. As redes sociais, elas não podem fingir que elas não têm participação nisso. Elas se alimentam do conteúdo que a gente produz. e no meu caso, eu falo muito de coração aberto. Eu não tenho rede social para fazer exposição da figura, da maquiagem, da vida pessoal. Eu não faço isso. Minha rede social, ela é de trabalho, porque eu acho que a informação precisa chegar o mais longe possível. Eu acho. Hoje, nos tempos que a gente está vivendo, informação é vida. Separa a escolha que pode te ajudar a se manter saudável e a escolha que vai te abrir um risco de adoecer, de ficar internado e de morrer. Isso. Então, assim, nós alimentamos as redes com o nosso trabalho, sem qualquer volta. Mas o ambiente, ele não pode desproteger tanto, favorecer tanto quem usa aquilo ali só para detratar. como é que o Twitter se comportou nesse episódio em específico? Ele demorou para responder? Demorou para tirar do ar? Como foi? Não tirou. Não tirou? Não. Está lá até hoje. E a resposta que eu tive, falando com um executivo que eu conheço porque já havia trabalhado comigo na Folha de São Paulo, a resposta que eu tive é de que ele não tem, a rede não tem como fazer juízo de valor do que é verdadeiro ou do que é falso. então que eu teria que buscar a justiça, foi isso que eu ouvi. Nossa. Na justiça comum com advogados e até lá então esse perfil falso continua no ar? Segue, segue fazendo o que ele se, ele disse que é meme, né? O meu episódio, o que aconteceu comigo e aí só para deixar claro para quem está assistindo, no livro da Patrícia Campos Mello, uma colega nossa, jornalista, também muito atacada na primeira, digamos, primeira metade do mandato, certamente foi um dos alvos preferenciais dessa extrema-direita, inclusive da família do presidente da república, ela escreveu um livro chamado A Máquina do Ódio. E no livro ela retrata o que aconteceu com uma jornalista estrangeira, que foi a mesmíssima coisa, um perfil de rede social que simulava um perfil de uma rede de TV, publicou uma frase falsa, eu acho que a dela tinha a ver com enfim, é sempre alguma coisa a respeito de bandido, criminosos e tal, uma frase falsa na qual aparentemente ela defendia criminosos e colocou uma foto dela, foi a mesma coisa, e viralizou e ela teve ameaça de morte, a mesma coisa, para quê? Para você que está em casa e fala ah, mas era só um meme, é que as pessoas exageram, não gente, tem método, é feito para isso, tem método e não é um know-how criado aqui, é um know-how que foi trazido porque já se provou eficiente para os propósitos deles. Exato, em democracias que tiveram ali, passaram por teste de fogo e esse roteiro, Thais, a gente consegue acompanhar pela fato, a literatura que se formou em cinco anos, de cinco anos para cá sobre esse assunto é vastíssima, é um roteiro que é repetido à exaustão em todas as chamadas democracias que se tornaram iliberais, a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, na qual a retórica era muito parecida dos apoiadores, do presidente Donald Trump, agora ex-presidente, e lá houve ali força o suficiente das instituições para colocar uma baliza, mas até hoje o cara conseguiu quebrar no meio o partido republicano, o sistema de representação americana, uma referência no mundo, partiu no meio por conta da forma como se decidiu fazer política com o auxílio das redes sociais. E Daniela, então, diante dessa, digamos, profissionalização dos agressores, das pessoas que atacam os jornalistas e a imprensa e ao mesmo tempo diante dessa, o que eu estou entendendo que é uma fragilidade ainda, a existência de muitas brechas para defender os jornalistas e a imprensa, diante dessas duas coisas, o que você acha que pode acontecer se nenhuma dessas situações mudar, ou seja, se a defesa jurídica ou legal dos jornalistas e da imprensa continuar dependendo da boa vontade do Twitter ou da contratação de advogados que custa dinheiro, se a situação continuar assim e se do outro lado a situação da parte dos agressores continuar dessa forma e eles continuarem impunes, qual que você acha que vai ser a consequência, qual vai ser o cenário próximo? Thais, o cenário que a gente tem é um cenário de cada vez mais intimidação ou tentativa de intimidação. As respostas, eu acho que elas vão vir, é um debate que está sendo feito no mundo inteiro e ele é muito difícil porque você esbarra em questões como a liberdade de expressão, muitas vezes o que é ofensivo para mim pode ser não ofensivo para você, mas alguma baliza eu acho que a gente deve ter não amanhã, não depois de amanhã, não sei nem se para essa quadra esses quatro anos de gestão Bolsonaro, talvez é um debate que precise de um terreno menos minado, se a gente tiver a partir de 22 com a reeleição do presidente ou não um cenário mais tranquilo, pode ser que a gente tenha, mas eu não acho que isso se resolve agora da forma como as coisas estão atritadas, né, mas o meu medo é o medo de que eles consigam entrar na nossa cabeça mesmo, porque... Entrar nessa cabeça e impingir uma espécie de autocensura, é isso? Autocensura, autocensura, e o pior do que a autocensura é o medo, o medo constante, sabe assim, a eterna vigilância de, putz, isso aqui vai ser editado, putz, isso aqui vai... Ixi, isso aqui que eu falei, nossa, porque isso distrai, isso tira, e eu tenho feito um trabalho muito forte, tenho feito terapia, tenho, meu marido é jornalista o que me ajuda muito também, porque é experiente, enfim, então me dá muita força nesse sentido de manter a baliza do trabalho, porque também não dá para essas pessoas conseguirem arrastar a gente para uma guerra, porque não há um atrito, não há um confronto do jornalismo com a política, isso só interessa quem quer instrumentalizar o nosso trabalho, eu fico muito chocada quando as pessoas vêm e falam onde é que você estava em 2014 quando estava a roubalheira, fazendo matéria, meu amigo, dá um Google, entendeu? Onde é que você estava em 1900 e bolinha trabalhando, reportando, ah, no governo Temer, porque não tem essa muito, quando você pisa num calo, todo mundo chia, todo mundo chia, então, no governo Temer, denunciando licitação de 500 milhões do Banco do Brasil, é o que a gente faz, aí porque não vem uma notícia boa, gente, jornalismo tem como uma das funções mais essenciais ser fiscal do poder, sim, porque sem fiscal, todo poder tende a extrapolar os seus limites, as quatro linhas para ficar numa metáfora que está na moda agora. Então, assim, da forma como as coisas estão colocadas hoje, fica parecendo que a imprensa, entendeu? Estava dormindo em berço esplêndido, e se você virar as críticas de três anos atrás, era como a imprensa lavajatista, abraçou uma narrativa anti-PT, eu, eu, apanhei, apanhei fisicamente num evento do PT, quando a imprensa era chamada de PIG, partido da imprensa, imprensa golpista, e não de comunista, como ela é hoje. As pessoas, elas precisam parar um pouco e colocar em contexto, assim, sabe? Isso aí, eu torço muito para que a gente Você apanhou literalmente? Nesse episódio foi literal? Foi, tomei um chute, um chute, quem me salvou foram os seguraços do hotel onde estava ali, onde aconteceu o evento, onde estava acontecendo o evento. Aí, muita gente me pergunta, e qual é a diferença, né? A diferença é que fui agredida por militantes, né? Militantes petistas? Era. Houve um posicionamento formal, na época, o Paulo Camoto, que já não é mais nem vivo, foi rapidamente até onde a imprensa estava, me procurou, houve um pedido de desculpas formal do partido, o governo era o governo Dilma, houve um pedido formal de desculpas para mim, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que não mais houve ali de que isso não é, de novo, não é uma posição formal, não é uma coisa que é estimulada, não tem o apoio do Planalto, não tem o apoio. esse pedido de desculpas pode parecer pouco, mas significa muito e é tudo o que a gente não tem hoje. Daniela, para terminar, eu te interrompi justamente quando você estava dizendo que o que a gente precisa fazer diante disso é o que? Não se intimidar, não se deixar intimidar e não deixar esse medo tomar conta de nós, é isso? Isso, e ter a maturidade, Thais, de saber que a gente está fazendo o trabalho, né? Porque, de novo, o que para a gente é natural, que é buscar o outro lado, que é buscar os ângulos que são problemáticos, não porque você só quer ver problema, mas porque eles precisam ser arredondados, eles precisam ser trabalhados. Você pode trazer sobre diversas perspectivas, mas se você tem tantas perspectivas assim, não é o caso de você submeter aquilo a um olhar mais crítico, um crivo melhor, então, assim, não cair na esparrela de achar que é uma guerra, porque não é, não é uma guerra, esse é o trabalho que eu faço ontem, que eu fiz ontem, que eu faço hoje, que se Deus quiser, eu vou continuar fazendo amanhã, que foi o que eu fui forjada para fazer desde os 17 anos, que foi quando eu entrei numa redação, quando eu cobria lixão, entendeu? E as pessoas, o dono do lixão não gosta que você diga que o lixão está infringindo regra ambiental, mas está, e tem gente que mora ali perto, e isso é importante, e vai ser feito, é isso, jornalismo é isso, ele não mudou por conta do governo atual, e ele não pode mudar por conta do governo atual, mas, de fato, a pressão que a gente está sendo submetido hoje, para mim, ela é inédita. brava, Daniela, muito obrigada por ter compartilhado as experiências com a gente aqui no Jornalistas e etc. Obrigada, um prazer enorme. Muito obrigada a você, Daniela, um beijo, boa sorte. Uau! Uau!